Ter um amigo, a vida é tão bom ter amigo Eu acho que a gente devia começar a aprender as músicas antes de gravar, né? Olá, meus amigos queridos do Deboche Astral! Hoje nós vamos falar sobre amizade. Sobre quais são os melhores amigos, as melhores junções de amizades do Zodíaco. Já quero começar falando pra você que a gente está naquela campanha para conseguir mais inscritos pra esse canal. Pra ver se a gente consegue bater 800 mil inscritos até o final desse ano. Vai lá, já se inscreve no canal se você não está inscrito. Se você conhece pessoas que deviam ser inscritas também, já manda pra elas também, né? Porque é isso, estamos nessa campanha agora. É a campanha para finalizar o ano, batendo as nossas metas. Quero agradecer também a Tiffany Justo, que é a astróloga que escreveu esse roteiro aqui. Obrigado, Tiffany. Agora vamos falar sobre os melhores amigos de cada signo. Que é o quê? Segundo a astrologia, qual signo você vai se dar melhor pra ser seu amigo? A gente escolheu os metas, né? Pra você saber qual signo mais combina pra ser seu amigo. Só que antes eu vou dar uma leve introdução que eu preciso que vocês assistam. Pra pensar nos melhores amigos, a gente antes tem que ir pelos elementos dos signos. São quatro elementos, né? Fogo, água, ar e terra. E pra cada um dos elementos, a gente vai ter um match melhor com outros elementos. Se você é do elemento fogo, saiba que pessoas do mesmo elemento que você vão ser ótimos amigos. Porque vão se entender em muita coisa. E também pessoas do elemento contrário, que é ar. Se você é ariano, leonino e sagitário, além de vocês serem amigos entre vocês, vocês também vão ser amigos de aquarianos, geminianos ou librianos. Porque o ar alimenta o fogo. Ele não apaga. Quem apaga o fogo é a água. Então você, que é fogo, que quer fazer as coisas, você vai gostar de ter essa galera de ar pra poder te encher de ideia, sabe? Pra poder te apoiar, pra poder tudo. E ao mesmo tempo você também vai gostar de mais fogo, pra você poder pegar fogo na porra toda. A mesma coisa se você é do elemento ar. Você também vai se dar muito bem com as pessoas do seu próprio elemento. Ou pessoas do elemento fogo. Pra poder tirar a coisa das ideias e vir pra realidade. Vai ser bom se você é um libriano, ter um ariano do lado pra falar, faz amigo! Então, elemento ar e elemento fogo. Vocês vão gostar de ter amigos aqui, entre vocês. Ou uma troca entre os dois elementos. Assim como vai acontecer com água e terra. Se você é do elemento água, câncer, peixes ou escorpião, a galera de terra, que é touro, virgem, capricórnio, não vai julgar muito o nosso sofrimento, mas vai ajudar a gente a enxergar a vida de uma maneira mais concreta. A ter mais o pé no chão. Tá bom, você já chorou, agora enxuga essa lágrima e vamos trabalhar. E ao mesmo tempo, se você é de um signo de terra, você vai adorar ter amigos do signo de água. Porque o que a terra precisa é de água pra germinar. Pra poder trazer uma emoção, entendeu? Pra poder mostrar que a vida não é só concreta. Que você pode sonhar, que você pode criar expectativas, que você pode chorar, pode ter emoções, alegrias. Então, essas são as junções que são maravilhosas. Entendido isso, nós elegemos, dentro dessa lógica, quais são os pares perfeitos de amigos. E vamos falar a partir de quando, Rafael? Agora! É isso mesmo. A gente começa com o Ares. E saiba que se você é um ariano, o melhor amigo que você pode ter do seu lado é outro ariano. Por quê? Um ariano não tem paciência pra gente lenta. Gosta de gente que não pergunta muito, que simplesmente vai lá e cumpre, e se joga. E não existe gente melhor pra fazer isso do que outro ariano. Então imagina os arianos juntos. Os dois vão ser sempre muito ágeis, fazer tudo muito rápido. Quando eles brigarem, eles vão quebrar o pau, vão sair no tapa, mas vão resolver tudo, falar tudo na cara. E no dia seguinte, tá tudo resolvido, eles podem continuar a amizade. Tudo que um ariano precisa é de uma pessoa sincera do lado para ter uma amizade sincera. E não existe ninguém que seja mais sincero, concretamente, assim, do que um ariano. Se você é de Ares, busque outra pessoa de Ares pra que vocês sejam muito amigos. Porque é a junção dos dois fogos que dá uma labareda só, entendeu? Do jeito que vocês gostam. Aos capeta, tudo junto. A segunda melhor combinação de signo pra ser amigo é touro e virgem. Por que que eles se dão tão bem? Porque ambos gostam de gente comprometida. Ambos gostam de rotina, das coisas certinhas, tudo acontecendo igualzinho sempre, estabilidade. E ambos gostam de cuidar também. Então um vai cuidar do outro. Eles vão ser parceiros, vão fazer coisas juntos. E ao mesmo tempo, não vai ser uma relação com muito drama. Não vai ser uma relação de briga. Os dois são mais de boa. O virginiano vai ter mais paciência com o drama taurino também, que vai vir de vez em quando, sabe? Vai ignorar até o drama taurino. E ao mesmo tempo, o taurino vai ser tão de boa que vai conseguir lidar muito bem com toda essa paranoia virginiana, sabe? De eu quero tudo certo, eu quero que faça... E o taurino tá ali de boa também pra trazer isso pra ele e falar Amigo, relaxa, vamos dar uma volta, vamos acampar. E o virginiano vai aceitar isso desde que ele leve um repelente. Então eles vão ser ótimos amigos pra fazerem coisas juntos e nenhum dos dois vai encher um saco um do outro. E esse folhezinho deles, imagina, com comida boa, organizadinho, cheiroso... Ai, imagina! Se você é taurino e tem um amigo virginiano ou vice-versa, me chama pra fazer um rolê com vocês. Deve ser incrível, vai ter comida. As coisas vão começar na hora certa, terminar na hora certa. E o virginiano ainda vai cuidar de como é que eu vou voltar pra minha casa. Achei excelente. Próxima junção maravilhosa dos amigos segundo signos. Gêmeos e Aquário. Imagina quanto eles não vão falar entre eles. Mano, cala a boca nunca! Como eles vão viajar, vão conversar sobre o mundo, vão discutir sobre a sociedade, vão discutir sobre tabus e vão falar. Os dois são super abertos a ideias novas. Então imagina eles se descobrindo juntos. Vão estar em várias festas, né, conversando com todo mundo. São os vereadores dos lugares e não são signos dramáticos. Então eles não vão ter problema um com o outro com relação a isso. Não são signos muito emocionais, são extremamente racionais e vão se entender na racionalidade absoluta. E o Aquariano vai ficar provocando o geminiano pra que o geminiano repense algumas coisas e o geminiano vai adorar ter uma pessoa assim do lado. Porque tudo que o geminiano quer é jogar tudo pro alto e fazer coisas diferentes. E tudo que o Aquariano adora é gente que se propõe a fazer coisas diferentes. E gêmeos adoram ter assunto. Quer pessoa mais de assunto que Aquário? O Aquariano sabe tudo de tudo e o geminiano vai adorar captar essas informações. É bom, o geminiano precisa ter um Aquariano do lado pra embasar as coisas que o geminiano vai falar. Ele pode até falar assim, não, não fui eu que disse. Eu aprendi com o Thiago ali, ó. Que é o Aquariano. Entendeu? Se você acompanha o Deboche Astral, você sabe que são dois signos que a gente mete um pouco de pau aqui. Então assim, vocês vão ser ótimos amigos. Mas se forem sair, talvez eu não queira sair com vocês. Talvez sim, talvez não. Depende de quem mais vai estar junto. Porque se for eu sozinho, eu não dou conta, não. Um Aquariano geminiano junto, eu não dou conta. Próxima combinação, que na minha opinião, é a combinação mais perfeita, maravilhosa, incrível dos signos. Que é câncer e peixes. Nós é linda! Que é eu e o Rafael. É bom lembrar em todo vídeo que apesar de eu estar quase pedindo a mão dele em casamento, Rafael não é meu marido, tá? A gente é só amigo. Mas a gente é muito amigo porque câncer e peixe se entendem nas emoções. Ambos são chorões, ambos são dramáticos. Ambos criam muita expectativa, gostam de amar, se apaixonam muito fácil. Então a gente vai poder rir muito junto, vai poder chorar junto. Vai ter mil histórias que a gente vai viver junto. A gente não se julga, a gente chora junto. Chora! Eu lembro uma vez que um menininho da faculdade terminou comigo. Aí eu cheguei pra Natália, contei, comecei a chorar. Quando eu olhei, ela tava chorando comigo. Aí ela chorava, falava, ai Vicky, eu te entendo, é muito difícil. Você ficava eu e ela chorando e ninguém se segura. É uma dupla ótima pra se apoiar no drama. Eu acho que é a melhor dupla. Eu também, mas a gente é... Suspeito. Mas como esse canal é nosso, então se eu falo que a melhor junção é câncer e peixes, quem é que vai dizer pra gente que não é, hein, Rafael? Ninguém dirá. Mas vamos pra próxima que o vídeo não pode acabar aqui. Por mim, acabaria o vídeo aqui, mas não dá. A melhor amizade pra Leão seria ele mesmo. Não é nem outro leonino, é ele mesmo, né? Ele meio que se basta, mas tem um signo que ele vai se dar super bem, que vão ser amigos maravilhosos, que é Libra. Primeiro que o Libriano vai adorar bajular o leonino, né? Ficar falando que ele é lindo, que ele é incrível, que ele é maravilhoso. Nossa! E o leonino vai adorar ouvir isso, entendeu? E bem sabemos que o leonino, quando gosta de alguém, é a melhor pessoa do mundo para essa pessoa. Vai levantar essa pessoa da cama quando ela estiver mal, vai ligar, vai levar ela pra sair, vai arrumar ela. E o Libriano precisa de alguém que movimente a vida dele também, né? Porque senão ele fica muito só no outro. Se ele deixar a vida dele na mão do leonino, o leonino vai fazer a vida dele ir pra frente. Porque o leão fala pro Libriano, se empodera homem. E se o Libriano ouvir esses conselhos, aí ele só tende a ganhar. E vamos combinar que vai ser uma dupla belíssima. Aqui ó, não tem uma raiz crescendo. Porque um vai olhar pro outro e falar, deixa eu só arrumar aqui, amigo. Só seu cabelinho aqui ó. Ai, agora tá perfeito. O leonino vai levar o Libriano pra balada. Enquanto o Libriano estiver flertando com todo mundo, o leonino tá fazendo as coreôs. Eu amei essa dupla. Penúltima dupla que juntamos aqui. Escorpião e Capricórnio. O escorpiano vai trazer pro capricorniano uma coisa de sentimento, sabe? Uma coisa de pensar no profundo. O capricorniano é muito de querer trabalhar, de pegar os problemas dele, jogar tudo no trabalho. Enquanto o escorpiano vai querer ficar cutucando umas feridas ali do capricórnio, entendeu? Então o capricorniano vai gostar disso também. Apesar dele estar sendo provocado, ele vai gostar de ter uma pessoa do lado que tá trazendo uma coisa nova. E ele vai notar a diferença nele mesmo quando ele começar a cuidar mais do emocional dele. Ao mesmo tempo, o escorpiano precisa ter alguém do lado em que ele confie muito. Porque bem sabemos que escorpião é um signo super ciumento. Tá sempre desconfiado de alguma coisa. Será que fulano está mentindo? Enquanto Capricórnio é um signo muito fiel, muito concreto. Tudo que ele falar pra você que ele vai fazer, ele vai fazer. Se tá escrito aqui, eu assinei, eu vou cumprir isso aqui que a gente prometeu. E também é só um olharzinho que eles dão um pro outro, já sabe tudo. Já sabe tudo. Ah, isso é uma coisa que o escorpiano também vai amar, né? Só olhou pra outra pessoa, a pessoa olhou pra ele, já entendemos tudo, olhamos de volta. Então eu acho que vai ser uma dupla meio FBI. Talvez as pessoas dos outros signos tenham um probleminha com essa dupla dinâmica aí de amigos. Que vai ser uma dupla sempre muito desconfiada dos outros. Sempre vão se apoiar muito e não vão abrir muito espaço pras outras pessoas. Mas entre vocês, ai, tende a ser assim aquela amizade que você tem há 25 anos. E a gente termina com uma dupla de amigos que assim, esses amigos aqui vão se dar muito bem e eu gostaria de sair com eles. Que é Sagitário e Aquário. A gente mete tanto pau em Aquário, mas vejam só. Na hora da gente eleger quais são os melhores amigos pra cada signo, Aquário é o único que aparece duas vezes nessa lista. Essa dupla vai se dar muito bem porque vão conversar sobre ideias e ideias e ideias. Vão sempre tá pensando no coletivo, na sociedade, vão filosofar muito juntos. Eles vão se entender na intelectualidade, sabe, vão poder debater, Vão conversar e depois vão pra festa juntos. Porque daí o Sagitariano fica feliz, entendeu? Já discutiu? Agora vamos pra cerveja. E pro Aquariano, ele vai tá lá, vai tá socializando. Vai gostar de seguir o Sagitariano. Pros rolês mais diferentes que o Sagitariano vai tá fazendo. Essa dupla vai ser a dupla ótima pra conhecer o mundo inteiro. Pra viajar pelo mundo e conhecer várias culturas diferentes. Várias baladas diferentes, várias pessoas diferentes. Gente que tem que trabalhar fazendo um canal no YouTube de viagem. Essa dupla aí. E vai se dar bem pro resto da vida. E é isso, acabamos esse vídeo aqui que foi um vídeo diferente, né? Quantos amigos! Mas acho que a gente não deve ficar julgando as pessoas pelos signos. Ah não, não vou ser seu amigo porque você é de gêmeos. E não, acho que a gente tem que dar uma chance mesmo pras pessoas. Até porque a astrologia é muito mais profunda do que só o signo solar de cada pessoa. Inclusive, dá pra fazer sinastria das pessoas. Que é pegar um mapa, pegar o outro mapa da outra pessoa. E bater pra ver quais vão ser as dificuldades, quais vão ser as facilidades. Em que momento vocês vão se encontrar ou desencontrar. Se você quiser saber mais do seu mapa, aqui embaixo tem o link do personagem. Que você pode entrar, fazer seu mapa astral. Lá também dá pra fazer sinastria. Porque a gente precisa também começar a se aprofundar um pouco mais. Pra não achar que a astrologia é só essa coisa rasa que você vê no deboche astral. Entendeu? E é isso, vamos continuar aqui com a nossa campanha de 800 mil inscritos, tá? E não esquece de seguir a gente no Instagram. Arroba deboche astral. Arroba Rafa Brunelli. Arroba Vitor de Castro. Amigo, estou aqui. Tan, tan, tan. Amigo, estou aqui. Tan, tan, tan. Um beijo.